Música Fala galera, suave na nave, todo certo no deserto Vídeozinho de hoje é pra galera que curte personalização ou que tá começando a personalização agora Top e compact, top 6 e compact, 3 pro, 3 free Lembrando que os links da Play Store Se você tá começando agora, não sabe como funciona E compact, um simples e compact já muda o visual do seu aparelho Não gosta de fazer firula, mas quer mudar o visual do seu aparelho E compact é o jeito mais simples, mais fácil e gostosinho no azeite pra você fazer esse esquema Links na descrição, fortalece o joinha E se você não for inscrito nesse canal, clique no botãozinho inscrever-se, ajuda o canal a chegar no 100k E antes de ir pro videozinho, eu preciso dar um recadinho do patrocinador desse vídeo E o patrocinador desse vídeo é o F-150 O F-150 é da OCTEL Então já dá pra você saber que o bagulho é bruto Isso mesmo, se você gosta de um aparelho bruto, seguro, 100% Esse é o aparelho O F-150 vem com o Android 10, 6GB de RAM, 64GB de RAM E outra, ele vem com suporte a cartão microSD, slot dedicado Então já sabe né Dois chips e mais um cartão SD de boas Tem quatro câmeras na traseira E ele vem com uma bateria de 8000mAh E eu vou deixar na descrição do vídeo dois links de compra Do Alexplex e da Banggood Se caso você quiser adquirir o seu, dá um bisu aí que eu garanto que vocês vão curtir demais O F-150 é robusto ao extremo E ele é muito legal, ele tem botão dedicado, de personalização Então você pode abrir um aplicativo Ou alguma função Isso é muito da hora Tem uma lanterna muito, mas muito forte E ele parece aquele esqueminha de ouro, sabe? Aquelas em compact da hora Cara, ele é totalmente personalizado Esse aparelho é incrível Eu vou deixar aqui umas especificações pra vocês E verem como ele é da hora Quatro câmeras na traseira Tem proteção IP68 Um monte de tipo de proteção Bateria de 8mAh Esse é poderoso E tá pensando que acaba por aí? O F-150 tem muita coisa legal Cara, ele tem um projeto incrível E o modo câmera dele? Tem modo noturno, modo desfoque A lanterna dele é surreal Muito forte Se você gosta de acampar, fazer uns esquemas Você vai curtir demais esse aparelho Bateria de 8mAh Só o esqueminha do modo noturno dele Dá pra tirar várias fotos da hora Modo macro Cara, ele é muito legal A câmera tem regulagem Ele tem também aqueles esquemas de figurinhas Se você curte fazer uma firula Você vai gostar demais Vou deixar o link na descrição Pra você ver todas as especificações desse aparelho Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários Lembrando Links na descrição do vídeo Agora vamos pro vídeo Da hora né galera Lembrando Os links estão todos na descrição do vídeo Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários Que eu tô aí pra fortalecer E sem muito blá blá Aperta o play E pra começar o vídeo galera Vamos ao Top 3 Pro E depois o Top 3 Free Beleza Esse Icon Pack é um dos meus favoritos Esse é o Pro Eu tenho as três versões dele Tem o preto Tem o branco E tem o normal Que é coloridinho Então aqui você clica Ele vai mudando Três tracinhos aqui Você pode vir nas configurações Você pode deixar o layout dele preto Branco Ou conforme o sistema Que você tá usando no seu aparelho Deixar animação Com qualidade maior ou menor E com animaçãozinha de tela É firulinho Vamos dizer assim A maioria dos Icon Pack atualizados Já vem com esse esquema de configuração Deixar branco ou preto Essas coisinhas Aqui ele tem 2925 Icon Pack Sem all papers Ele sempre tá atualizando Beleza Aqui nessa abinha São os icons Então aqui ele é separado por abas Certo Então você pode ver aqui A qualidade dele é surreal Ele é bem saturadinho Eu curto o Icon Pack assim Bem saturado Tá vendo o vermelho dele É tipo sangrando E ele tem uma sombra Cada desenho dele Ele tem uma sombra Vou te mostrar o outro Icon Pack legal Aqui O sistema Vou colocar aqui Tipo a câmera Tem uma sombra Tem uma sombra aqui Todos eles tem esse esquema Olha o Drawer Que chapado Muito Muito da hora E ele vem com uma quantidade legal E o melhor Que nem eu falei O desenvolvedor sempre tá atualizando Ele não larga de mão Icon Pack Então vale muito a pena Deixa eu colocar aqui Olha o que ele é saturadão Então com fundo preto Ou fundo branco Olha como que ele fica legal Fica muito Muito legal Vale muito a pena Da hora Demais Qualidade surreal E aqui Usar o Papers Certo Também a qualidade dele é da hora Tem bastante Olha o chapado Você pode baixar Ou já aplicar no seu aparelho Fazer aqui que legal Você que curtiu o Paper Já vem uma boa qualidade Certo E pra aplicar É simples Você pode aplicar pela Launcher Ou pelo próprio aplicativo Pelo próprio Icon Pack Ele tem essa variedade de Launcher Clica no que você estiver usando Dá ok E ele vai carregar Saiu Espera carregar Pronto Carregou Nesse esqueminha aqui Vou te mostrar Esse aqui são os Icon Pack Beleza E aqui No Draw Como que fica da hora Muito Muito legal Gosto bastante É um dos meus favoritos Do momento Então esse é o esqueminha Espero que tenham gostado Vamos ao próximo E o próximo Icon Pack Pro É muito da hora Mesmo uma caminhada Mesmo segmento do primeiro É o estilo que eu curto bastante Só que esse aqui tem um pouquinho De mais itens É o seguinte Primeiro esquema aqui Esse quadradinho E ele vem com templates Do Zoper Do Kali CK Do KWGT E do Kali WP Então aqui você clica no widgets Vem aqui Zoper Eu acho que ninguém usa mais Zoper Porque é um aplicativo Já está ultrapassado Não atualiza mais Mas enfim Se você usa Tem aqui um templetinho De grátis para você Componentes Você curte fazer templetes Aqui tem um componente de tempo É legal também No Kali WGT Ele tem calendário Tem tempo Tem aqui a homescreen Tem muita coisa legal Kali CK Que é a tela de bloqueio No mesmo segmento Também tem quatro projetos Se você quer que eu faça um vídeo Curte o Kali CK Fala aí nos comentários Que eu faço E também tem um templet do Kali WP Então já começa Com esse diferencial E aqui Voltando aqui Você pode mudar o Z Por aqui Três tracinhos Mesmo esqueminha de configurações Você pode deixar Tela branca Preta Ou conforme o sistema Qualidade da Tombinei Também Certo? Os templetes Aqui você tem os All Papers Você vem aqui embaixo Clica aqui E aqui ele vem Separado por abas Olha como ele é legal Qualidade Surreal Muita coisa legal Da Adobe Eu gosto bastante Esse aqui O desenvolvedor Manda muito bem Olha a qualidade Olha a galera Da Da Miwai Muita coisa legal Essa aqui Show de bola Minha história Pastinhas Aqui do Google Muito Muito legal E aquele esqueminha Os All Papers Tem bastante validade E a qualidade É muito da hora E a galera que curte Um esqueminha mais minimalista Vai gostar bastante Porque tem coisa legal Vai fazer muita Home Screen Você curte esse esquema Vai fazer muita Home Screen legal Certo? E clica em aplicar Tem uma variedade De Launcher legal também Clica no que você estiver usando Dá ok Espera carregar Pronto Carregou Esse daqui Eu estou usando ele Está com fundo preto Então ele parece que é Só os iconzinhos soltos Sem a volta preta Como é preto o fundo Está vendo? Ele só fica com o icon pequenininho Cara Isso fica um charme Então você pode usar Dois estilos em um só Colocar um fundo branco Vai ficar assim Destacado Ou cinza Ou o pretão Que só vai ficar o iconzinho Muito Muito da hora Se liga Fica muito legal Eu curti bastante Desse jeito Bem diferenciado Ou você deixa Na sua drawer Assim O branquinho O amarelo Também fica legal Eu gostei do preto Assim Para deixar diferente Fica um icon bem pequenininho Bem estilosinho Certo? Espero que tenham gostado Vamos ao próximo E o próximo Icompack É o último Do Pro Esse é sensacional Já trouxe vários Icompack Desenvolvedores Sempre fazem Esqueminha ninja Mesmo esquema Clicou Ele muda Aqui nos quadradinhos Vem também Os templates Do Zoper Do KWGT Do KaleCK Que é o mesmo segmento Então já vem Um esqueminha a mais Para a galera que curte Ele tem 4868 Icompack 31 wallpaper Completasso Na aba Icons Ele vem separadinho Por abas Cheio de esquema Olha o drawer Você curte fazer Uma homescreen Tem muita coisa legal Olha a pastinha Olha o estilo Vários esquemas Aplicativos Da hora Olha que legal Muita coisa legal Olha Você que curte Fazer uma homescreen Eu gosto de deixar No drawer Esse é o esquema Olha Tem muito Icompack Cara Muito Icompack Mesmo Também Eu uso bastante Desenvolvedor Certo Na aba Iompapers Você já pode montar Uma homescreen Com ele Você pode Já aplicar Ele tem Esqueminha Você gosta de Homescreen Esse é o paper Esse é o esquema Da hora E aqui Você aplica No seu aparelho Pronto Carregou Olha como fica O Icompack Aqui embaixo Na dock Olha o drawer Como fica Então ele é bem Completasso Ficou todos No esqueminha Fica bem legal Certo Da hora Então isso aqui Vale muito a pena Você gosta De uma homescreen Mais escura Dá para você Brincar bastante Dá para você Deixar seu Smartphone Gostosinho no azeite Agora vamos Aos três Free E o próximo Com pack É free Está vendo Esses dois Aqui É desse Icompack Ele é muito legal Eu fiz até Essa gavetinha Com ele Ele é bem Legal mesmo Então eu vou Aqui Nele Mostrar para vocês Ele é azulzinho Estiloso Ele tem 1324 Icompack E seis All Papers Beleza Então aqui Vamos usar Icompack Ele vem aqui Os novos Que atualizou agora As pastinhas Olha que show de bola Olha Olha cada pastinha Da hora Aqui O drawer Olha que curte um drawer Show de bola Lembrando que Esse aqui É free Então Então a qualidade dele E tem a versão Pro também Eu tenho as duas Porque vale muito a pena Esse aqui é muito legal Daqui é da versão Pro Beleza Aqui Então a galera que curte Nos inscritos Fazer um home screen Essa azulzinha É muito Muito legal mesmo Lembrando Freezinha Beleza E para você instalar É facinho Vem na abinha Aplicar Escolhe a launcher Que você está usando Bastante coisa Clica nela E dá ok Espera carregar Pronto Carregou Esqueminha aqui Como fica Home screen Dá para você fazer Esse esquema Fica bem legal Só o telefone Que eu não curti muito Mas o resto Fica bem a pampo E aqui o drawer Como que eu falei Não tem muitos Icon pack Então eu Sinceramente falando Eu não curto Deixar assim Sabe Essas abas branquinhas Aqui Eu gosto de digitar Manualmente Eu acho que quem gosta De personalização Edita isso Não pode deixar o icon Assim ficar horroroso Na minha opinião Mas aí é gosto É gosto Cada um tem o seu Certo Então é free Dá para montar Uma home screen Da hora Espero que tenham gostado Vamos ao próximo E o próximo Icon pack É o Nexa Esse Icon pack Ele é completasso Mas tem um detalhe Tem vezes Que quando Muita gente Baixa ele O desenvolvedor Coloca ele pro Aí depois Para de baixar Ele volta A ficar free Então se você For baixar agora E tiver pro Você espera Um ou dois dias E volta a baixar De novo Que ele fica Free Beleza Essa é a dica Foi baixar Tá pro Espera dois Três dias Lá que ele volta A ficar free Bem completasso Como eu falei Tem muito Icon pack Tem 5.428 Icon pack 11 templates Da família Kali 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 K K Sete Dos Ooper E 618 Wallpapers Ele é bem Completasso Clica aqui Visits Se você tem Zoper Se você tem Kali Kali K K Está bem Completasso É o mesmo esquema Dos outros Mesma família E aqui no Icon pack Você pode clicar Aqui embaixo Olha como vem As abinhas Separadas Dauer Eu falei Muita coisa Legal Beleza Aqui Show de bola Google Qualidade Legal Eu gosto Bastante Desse Icon Então se você gosta Daqueles Icon pack Completasso Esse é o Icon pack Completasso Certo Os novos Que ele adicionou Muito Muito Legal Esse aqui Ficou Muito Show De bola Beleza E aqui Tem essa Variedade Imensa De Com Pack Muito Legal Mesmo E aqui na Abinha O papers Tem vários Também Mais legal Que o outro Dá pra você Montar Aquela Homescreen Certo Fazer Show de bola Dá pra fazer Muita coisa Legal E aquele esquema Aplicar Variedade De launcher Clique em Aplicar Ok Pronto Carregou Olha como que fica Aqui a Homescreen Esse compact Bem bonitinho Estiloso Você pode usar Branco Assim também Fica legal E no preto Olha como fica Uma água colorida Também um cinza Também fica Bem legal Completar Não fica Nenhum Diferente Muito Muito Legal Beleza Esse é o Free Espero que tenha gostado E vamos ao último E o último Compact é free Esse daqui É pra galera Que faz Homescreen Esse daqui Tem pouco Ecompact Porém Ele é muito Da hora Eu vejo Que tem Ecompact Pro Que tem a mesma Quantidade Que ele Ou pouca coisa A mais E tem A mesma Qualidade Mesma esqueminha Pra fazer Homescreen A galera Que curte Esse desenho Branco Assim ó Esse é o Icon E é free Beleza Mesmo esqueminha Clica aqui Vai mudando E Compact Ou Papers Aplicar E aqui É o seguinte Você vê Em todos 539 Icon Você faz Homescreen Então você pode Baixar esse aqui Freezinho De boa Ó que da hora Muito Muito Da hora Esse daqui Eu uso Direto Nos meus projetos Free As pastinhas Draw Ó Rede social Ó que chapado Muito 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 Da hora Ó Mais aqui Que lá Ó Então você que curte Montar uma Homescreen Esse é o Icon Lembrando que ele é Free Beleza Ó Então Esse é pra galera Que monta Homescreen Wallpapers Ó Tem uma quantidade Legal também Aplicar Clica na Launch que você usa E espera carregar Pronto Carregou ó Como ele fica Lembrando ó Tá vendo O Icompack Do telefone Já não ficou legal Você muda manualmente Você coloca outro Ó Você vem aqui ó No draw também não fica legal Você tem que mudar Esses daqui que não fica Pelo menos Eu não gosto Que deixa assim Sabe Meio bagunçado Eu gosto de curtir Todos iguaizinhos Deixa tudo assim ó Mesmo o naipe Mas aí é gosto Como eu falei Tirar esse daqui ó Fica sensacional Lembrando que é free Beleza galera Então fortalece no joinha Espero que tenham gostado do videozinho Até o próximo vídeo Se cuida E aperta o play Como que é Fui Tchau Tchau Tchau